Jesus, nós te honramos, Senhor Deus, nós te convidamos, Santo Espírito de Deus, vem e toma o seu lugar de honra, o Senhor é o único que merece brilhar aqui, não há nada, Deus, que se compare a sua presença, não há nada que se compare a sua glória, não há nada que se compare ao Senhor, nós te damos toda a honra nesse lugar, o Senhor é o único adorado aqui, Jesus, não é uma estrutura, não é o nome de uma igreja, não é o nome de nenhum pastor, não é nada, Deus, comparado, nada é comparado a sua doce presença, Jesus, nós queremos te pedir, venha, venha com o fogo do céu nessa noite, Deus, nós estamos aqui sedentos para receber algo novo do Senhor, para receber uma nova porção que o Senhor quer derramar, Deus, que tudo aquilo que é meu, natural, que é por terra, em nome de Jesus, o Senhor sabe o que o Senhor tem entregado e confiado a mim, Deus, e eu te peço, que é com um temor, grande tremor, eu estou aqui, Deus, para comunicar a sua palavra, Deus, o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, e nós estamos aqui para aprender mais do Senhor, nós estamos aqui para contemplar quem o Senhor é, nós te adoramos, Jesus, nós te adoramos nesse lugar, estamos sedentos por mais de Ti, Pai, não nos deixa voltar da mesma forma que nós viemos, Jesus, nos transforma, nos muda, gera uma metanoia dentro de nós, mudança de mente, mudança de comportamentos, mudança de vida, mudança de corações, não nos deixa fazer nada no automático, nos pare se preciso, Jesus, nos pare, em nome de Jesus, amém? Ai, 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 vamos lá gente, já começou cedo o choro, benção, faz parte, mas, como eu estava falando, há algum tempo o Senhor tem colocado uma mensagem no meu coração, para compartilhar com a igreja, e chegou o dia, eu creio que o Senhor tem grandes coisas para fazer aqui nessa noite, e de verdade, eu quero que você abra seu coração para aquilo que o Senhor quer fazer, independente de quem está aqui hoje, o Senhor está aqui, e Ele é o mais importante, em nome de Jesus, que você possa abrir para que a palavra entre, e cause mudança, arrependimento, cause mudança de comportamento entre nossas vidas, mudança de atitude, uma conversão de 180 graus em nossas vidas, amém? Vamos lá então, gente, queria que a gente pudesse abrir o nosso texto base, da palavra de hoje, que está lá em Efésios capítulo 2, capítulo 2, versículos de 11 a 16, Efésios capítulo 2, versículo de 11 a 16, E gente, eu gostaria de falar que, como o Diego falou, uma das culturas que nós entendemos aqui na igreja, é realmente a leitura de estarmos sendo cheios, abastecidos pela presença do Senhor, por pessoas que experimentaram algo novo, nós queremos receber, queremos cada vez mais crescer em graça, entendimento e sabedoria diante de Deus, e nós cremos muito na literatura cristã, e é algo que a gente busca desenvolver cada vez mais, e essa palavra de hoje, eu fui muito impactado por algo que eu li, essa semana, eu li um livro do Alessandro Vilas Boas, Jesus, um pai de família, e dentro dessa mensagem, tem alguns tópicos, algumas reflexões, que foram tiradas, extraídas desse livro, Então, se você não leu, leia, porque é um livro que vai te edificar muito, tenho certeza disso, em nome de Jesus, tem ali na livraria, tem lá na livraria, é para ter lá, se você não leu, não perca, um livro incrível para você ler, ser extremamente abençoado. Vamos lá, versículo 11, Não esqueça que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados, pelos judeus que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano, naquele tempo vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel, e não conheciam as promessas da aliança, viviam no mundo, sem Deus e sem esperança, repitam comigo, viviam no mundo, sem Deus e sem esperança, agora porém, estão em Cristo Jesus, antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos, para perto dele, por meio do sangue de Cristo, porque Cristo é a nossa paz, repita comigo, porque Cristo é a nossa paz, Ele uniu os judeus e gentios, e um só povo, ao derrubar o muro da inimizade que nos separava, Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade, assim Ele reconciliou com Deus, em um só corpo, por meio de sua morte, na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles, e essa passagem de Efésios, fala entre os judeus e os gentios, e Paulo aqui nos fala, a respeito de que, através do sacrifício de Jesus, Ele uniu dois povos e transformou em um único povo, através da morte dEle, eliminou a inimizade que havia entre os dois, e queridos, algo que tem queimado muito no meu coração, algo que o Senhor tem falado muito comigo, que para que nós possamos viver algo novo no Senhor, para que nós possamos estabelecer algo novo, nós precisamos deixar o passado para trás, nós precisamos entregar tudo na cruz, nós fomos adotados, e somos chamados, fomos feitos família do Senhor, pois vivíamos no mundo sem Deus e sem esperança, como nós lemos aqui, e o título dessa mensagem, que eu gostaria de compartilhar é, passado é passado, amém? Você crê nisso, que passado é passado? Crê mesmo? Então é isso que eu quero que a gente possa conversar e compartilhar nessa noite, nesse capítulo da epístola de Efésios, Paulo ele nos mostra, ele está falando para nós, a respeito da graça de Deus, que através desse sacrifício de Jesus, Ele quebrou esse muro da inimizade, tornando dois povos e um único, um único povo, para a honra e glória do Senhor, o sistema de sacrifícios mosaicos, que eram oferecidos no passado, eles não tinham o poder de liberar, de perdoar os pecados todos de uma vez, e naquela época, era uma época de consciências impuras, e de um povo que estava afastado, de um povo que estava separado do acesso direto ao Senhor, através da obra redentora da cruz, Jesus cancelou essa primeira aliança, mais conhecida como a lei mosaica, como nós falamos aqui, pois as leis e as cerimônias eram cópias terrenas, e nessa antiga aliança eram oferecidos sacrifícios de animais, pois era uma sombra de bens vindouros, era uma sombra de algo que estaria para vir, para se cumprir em Jesus, e todos nós éramos pecadores, e todos nós continuamos pecadores, e estávamos condenados, estávamos diretamente condenados a uma condenação eterna, pelos nossos pecados, mas através da graça de Deus, através da graça que nos foi concedida através de Jesus, nós fomos reconciliados com o Pai, e nós podemos ter um futuro, e uma esperança, novamente, e um acesso direto à presença do Pai, a rica misericórdia do Senhor nos salvou, ela alcançou todos os pecadores, seja eu, seja você, e não acredite gente, porque nós estamos aqui, porque eu estou segurando o microfone, porque eu tenho um título de pastor, que eu não mereço a graça menos do que você, eu preciso dela, assim como você precisa, todos os dias da minha vida, e para sempre vou precisar dela, e essa graça do Senhor, ela é um dom gratuito, e é por fé e mediante a graça de Deus, Deus administrava a sua redenção e promessas no antigo testamento, por meio das suas alianças, a gente vê o Senhor estabelecendo aliança com o Seu povo, no antigo testamento, e agora na nova aliança, todas as promessas divinas estão cumpridas no Seu Filho Jesus, todas as promessas estão cumpridas no Filho do Deus Altíssimo, no unigênito, no primogênito da morte, a aliança ela foi estabelecida na cruz com Cristo, e é uma mudança no sacerdócio, é uma mudança nessa lei, que transforma a nossa realidade pela obra da cruz, a fim de estabelecer, nós sabemos muitas vezes, falamos muitas vezes de estabelecer, mas o que o dicionário fala sobre estabelecer? O dicionário Micaelis, traduz estabelecer como, pôr em vigor, decretar, tornar efetivo, pôr em prática, uma nova história, uma nova realidade disponível para mim e você, eu e você temos um novo acesso, um acesso real e não ritualístico na presença de Deus, na presença do Pai, a presença do próprio Senhor e Criador, hoje nós não temos horário, nós não temos que marcar nada, nós podemos fazer em qualquer lugar, não precisamos de nenhum ritual, para simplesmente curvarmos as nossas cabeças, e entrarmos nesse lugar com o Senhor, hoje em qualquer lugar, em qualquer horário, você pode ter um encontro pessoal íntimo com o seu Pai, e através desse sacrifício de Jesus, através da morte dEle, Ele alterou, Ele transformou a nossa história, amém? Você crê nisso gente? Como oferta perfeita em favor, pela remissão de uma vez por todas de nossos pecados, e aonde nós temos a garantia dessa nova aliança gente? Onde que nós temos, podemos falar, ok, beleza, onde nós temos essa garantia? Estou entendendo Gustavo? Vocês estão entendendo gente? Estou indo rápido? Meu esposo, estou indo rápido? Está tudo bem? Beleza? Gente, perdão, é que eu vou, às vezes disparo, aí eu não consigo nem respirar, mas vai dar certo, e onde temos garantia disso gente? Dessa nova aliança, na palavra de Deus, Queria que a gente pudesse abrir nossas Bíblias, em Hebreus capítulo 8, versículo 6, Hebreus capítulo 8, versículo 6, a versão NVT, nova versão transformadora, nos afirma isso, nos fala dessa forma, agora porém, Jesus como nosso sumo sacerdote, recebeu um ministério superior, pois Ele é um mediador de uma aliança superior, baseada em promessas superiores, uau, através de Jesus, temos um mediador, através de Jesus, temos, que formou uma aliança superior, temos promessas superiores, o Senhor estabelece essa nova aliança com o Seu povo, e a partir de agora, seria uma transformação de vida interior, é uma transformação de dentro, para fora do homem, onde as leis do Senhor, estariam na mente, e no coração do Seu povo, onde o povo teria, mentes renovadas, pela palavra do Senhor, pela Sua presença, e Jesus, nos faz parte, dessa nossa, dessa nova realidade, Jesus, nos coloca, juntos, através do Seu sacrifício, de entrega, de amor, e agora nós temos disponíveis, novas perspectivas, novos horizontes, e uma nova porção, para receber do Senhor, e estamos falando muito, sobre alianças, não é gente? E a gente fala muito, sobre aliança, mas o que que é, uma aliança bíblica? A aliança bíblica, é um acordo, de compromisso, e relacionamento, entre duas partes, e o Senhor é um Deus, que estabelece alianças, Ele faz uma união, com o Seu povo, faz acordos, e formas, relacionamentos diretos, voltados, para Ele, Jesus institui, essa nova aliança, entre o Pai, e aqueles que creem nele, Ele é o mediador, Ele está em nosso favor, perante o Pai, e Jesus veio ser avalista, dessa aliança, confirmada, pelas promessas, incontestáveis, de Deus, para mim, e para você, Deus nos chama, como o Seu povo, para estabelecer, uma nova aliança, com Ele, o Senhor nos chama, como o Seu povo, para, um acordo, significativo, de podermos, ser, cheios dEle, para que possamos, reconhecê-Lo, como o único, Senhor e Salvador, das nossas vidas, o qual Ele grava, sua lei, nos nossos corações, e somos, perdoados, pelos pecados, que nós temos, na, na cruz do Calvário, o sacrifício de Jesus, nos leva a nova vida, irmãos, e sabe, uma nova realidade, de uma vez por todas, com novas promessas, e infelizmente, esse, vocabulário, promessas, ele foi muito, vulgarizado, dentro das igrejas, porque, quando você fala promessas, naturalmente, hoje as pessoas, já, formam, algo com, ah, eu vou ser próspero, ah, eu vou ser rico, ah, eu vou ter uma boa casa, eu vou ter uma boa condição, mas não é isso, que a Palavra de Deus, está falando, e não tem nada contra, se o Senhor, colocou, você, sobre uma condição dessa, glória a Deus, pela sua vida, mas não é isso, não é isso, que, as promessas, estão falando aqui, são promessas, superiores, garantidas, pelo próprio Deus, e o Senhor, vai continuar sendo Deus, se você tem, uma casa bonita, ou se você tem, uma casa simples, porque a promessa, dele, sobre a sua vida, vai se cumprir, em nome de Jesus, Jesus nos mostra hoje, nós podemos ver, com os nossos próprios olhos, que Ele se torna, o único sumo sacerdote, o perfeito sumo sacerdote, dessa aliança superior, e eu queria, que a gente pudesse, abrir nossas Bíblias, lá em Hebreus, capítulo 9, versículos de 11 a 15, onde nós vamos falar, um pouco mais, a respeito do Senhor, se tornar, o nosso sumo sacerdote, Hebreus, capítulo 9, versículos de 11 a 15, a versão NVT fala, Cristo se tornou, o sumo sacerdote, de todos os benefícios, agora presentes, Ele entrou, naquele tabernáculo, maior e mais perfeito, no céu, que não foi feito, por mãos humanas, nem faz parte, deste mundo, criado, com seu próprio sangue, não com sangue de bodes e bezerros, entrou no lugar Santíssimo, de uma vez por todas, e garantiu redenção eterna, portanto, o sangue de bodes e bezerros, e as cinzas de uma nova novilha, purificavam o corpo, de quem estava cerimonialmente impuro, imaginem o sangue de Cristo, purificará a nossa consciência, das obras mortas, para que adoramos o Deus vivo, repita comigo, para que adoremos o Deus vivo, pois pelo poder do Espírito eterno, Cristo ofereceu a si mesmo, a Deus como sacrifício perfeito, por isso, Ele é o mediador da nova aliança, para que todos aqueles que são chamados, recebam a herança eterna, que foi prometida, porque Cristo morreu, para libertá-los do castigo, dos pecados, que haviam cometido, sobre a primeira aliança, e aqui nós podemos ver, que a entrega de Jesus naquela cruz, nos permitiu termos a parte, parte dessa nova herança celestial, e estabelecer um governo eterno em nossas vidas, um futuro de esperança e paz, através da entrega, do único e suficiente, sumo sacerdote, nós podemos entrar no novo lugar, de ter um novo futuro, e uma nova esperança, amém? E todos aqueles que conhecem a Ele, reconhecem como único Senhor, único o suficiente, Senhor, podem experimentar, essas heranças, que estão disponíveis para mim e para você, elas estão disponíveis querido, para que nós possamos viver isso, mas depende de mim, e depende de você, entrarmos nesse lugar, precisamos estar firmes e alicerçados, nesse lugar de dependência do Senhor, precisamos estar com os nossos corações no lugar correto, precisamos crer que o Senhor está no controle, que Ele está nos levando, para podermos viver esse lugar de promessas, porque se você tentar fazer isso pelo esforço do seu braço, deixa eu te contar uma coisa, você não vai conseguir viver isso, porque não se trata de você, nunca se tratou, nem de mim, nem de você, se trata dEle, sempre foi Ele, desde o princípio, sempre foi Ele, como vimos até agora, através dessa entrega de Jesus, temos acesso a essa herança, beleza? Tudo bem até aqui? E gente, se permanecermos firmes nessa aliança, temos libertação, novo recomeço, e garantia de promessas superiores, mas infelizmente, nós temos muitas pessoas, nos dias de hoje, que ainda não vivem esse lugar, e sabe o que é o mais triste? Infelizmente, nós vemos pessoas, dentro das igrejas, que não vivem esse lugar ainda hoje, de desfrutar de um lugar de promessas, de desfrutar de um lugar, de redenção, desfrutar com Jesus, desfrutar de um lugar, realmente de acessar, esse lugar de promessas superiores, um lugar de uma nova herança, e isso pode acontecer, por muitas coisas querido, na sua e na minha vida, não tem uma fórmula única, que isso aconteça, isso pode acontecer, de várias formas, frustrações, decepções, dor, ferida, isso pode acontecer, porque o irmão, não te deu o bom dia, da forma que você esperava, isso pode acontecer, porque o irmão, foi lá na cantina, comprou um cookie de Nutella, perdão, cantina, meu Deus, ô Diego, foi culpa do Diego, perdão gente, perdão, foi culpa dele, brincadeira, pessoal, vai lá no café, pô, pega um cookie de Nutella, e não dá uma mordida, estou chateado, pode ser tantas coisas gente, entendeu? Que podem nos tirar desse lugar, mas nessa noite, eu creio que nós podemos escolher, mudar isso na minha vida, e na sua, podemos entrar nesse lugar, de um novo começo, uma nova estação, um novo capítulo nessa jornada, para que isso realmente aconteça, em nossas vidas, para que a gente possa entrar, e essas promessas, se cumprirem nas nossas vidas, nós precisamos deixar para trás, precisamos entregar, abandonar o passado, antigas práticas, que nós tínhamos, e atitudes, que nos prendem, para construirmos algo novo, um futuro novo nele, para construirmos, uma nova história, um novo relacionamento, o Senhor, tem planos perfeitos, a seu e meu respeito, Ele é infalível, e tem planos, muito maiores, que o meu e seu, muito maior, e para que a gente possa viver, conquistar esse lugar, tomar posse, dessas promessas, dessa realidade, nós precisamos expulsar, abandonar, deixar as coisas velhas, as velhas práticas, o passado da nossa história, precisamos crer, que o Senhor levou, sobre a cruz, o nosso passado, amém? nós precisamos entender isso, como sumo sacerdote, perfeito, Ele se entregou, nos lavou, nos purificou, dos nossos pecados, e agora nós temos, uma promessa superior, nós temos promessas, de esperança, de paz, sobre a minha, e sobre a sua vida, e eu quero que a gente, possa compartilhar, eu queria compartilhar, com vocês, alguns ensinamentos, para a gente poder, deixar algumas coisas, velhas no passado, e caminhar, para aquele novo, que o Senhor tem, para fazer em nossas vidas, em todo o processo, da nossa transição, da antiga igreja, o pastor Luciano, tenho praticamente certeza, que é ele, ele falou algo, que me impactou, ele falou, uma vez, que, o Senhor, sempre tem algo novo, para nos dar, sempre tem algo novo, para distribuir para nós, mas cabe a minha, e a você, deixarmos, o velho, entregarmos o velho, para ele, para que o novo, possa se cumprir, nas nossas vidas, não tem como, eu pegar algo novo, se eu estou, com o velho na mão, eu não consigo, receber algo novo, se eu seguro o velho, eu não consigo, então eu creio, nessa noite queridos, que o Senhor, tem algo muito especial, uma palavra de esperança, para mim, para você, nessa noite, em nome de Jesus, e eu queria, que a gente pudesse falar, do primeiro tópico, dessa mensagem de hoje, que seria, que nós precisamos, circuncidar o nosso coração, queria que nós pudéssemos, abrir nossas Bíblias, em Josué, capítulo 5, versículos de 1 a 8, Josué, capítulo 5, versículos de 1 a 8, a palavra do Senhor, nos fala, quando todos os reis, amorreus, ao oeste do Jordão, e todos os reis cananeus, que viviam junto ao mar, souberam como o Senhor, havia secado o Jordão, para que os israelitas, atravessassem, perderam o ânimo, e se encheram de medo, por causa deles, naquela ocasião, o Senhor disse a Josué, prepare facas de pedra, e circuncide, esta segunda geração, de israelitas, então Josué, preparou facas de pedra, e circuncidou, toda a população masculina, de Israel, em Jebeate, a Aralote, Josué, teve de circuncidá-los, porque todos os homens, com idade suficiente, para ir à guerra, quando saíram do Egito, haviam morrido no deserto, todos os que saíram, haviam sido circuncidados, mas isso não aconteceu, com os homens, que nasceram depois, da saída do Egito, durante o tempo no deserto, os israelitas, andaram 40 anos, pelo deserto, até que tiveram morrido, todos os homens, com idade suficiente, para ir à guerra, o povo havia desobedecido, ao Senhor, e o Senhor jurou, que não os deixaria, entrar na terra, que ele tinha prometido, solenemente nos dar, uma terra, que produz, leite e mel, com fartura, assim Josué, circuncidou, os filhos dos israelitas, que haviam crescido, e tomado o lugar, de seus pais, pois não tinham sido, circuncidados, no caminho, depois que toda, a população masculina, for circuncidada, o povo permaneceu, no acampamento, até os homens, se recuperarem, depois a peregrinação, no deserto, todos os homens, que eram circuncidados, como nós lemos ali, eles morreram, o povo ficou, caminhando, 40 anos no deserto, você conhece a história, mas agora, Josué, precisa, conduzir o povo, a esse lugar, da terra prometida, e o Senhor, dá uma instrução, muito clara, para Josué, a respeito, de circuncidar, e circuncidar, fala o quê? fala uma marca, de que você pertence, e é propriedade exclusiva, do Senhor, no antigo testamento, era a circuncisão, da criança, uma marca externa, e hoje, no novo testamento, nós vemos, é a circuncisão, do nosso coração, da marca de dentro, para fora, onde o nosso coração, pertence ao Senhor, é uma marca, eterna, de dentro, para fora, e nessa história, somente Josué e Caleb, entram na terra prometida, somente os dois, de uma geração inteira, puderam desfrutar, da terra prometida, além dos filhos, do povo de Israel, eles não haviam, praticado a circuncisão, no caminho, como nós lemos, no versículo 7, era necessário, fazer a circuncisão, de todos os machos, pois isso, diferenciava, o povo do Senhor, dos gentios, era uma marca externa, que diferenciava, e não ser circuncidado, naquele tempo, querido, significava, não fazer parte, do povo de Deus, significava, não fazer parte, da aliança estabelecida, do Senhor, com Abraão, que era, ser uma grande nação, e receber a terra, como herança, e somente, depois de serem circuncidados, eles puderam, celebrar a Páscoa, conforme, o versículo 10, e, no antigo testamento, a Páscoa, ela é retratada, é a celebração, para comemorar a liberdade, do povo, do Senhor, de Israel, da escravidão, que viam no Egito, e no novo testamento, a Páscoa, ela é retratada, como a morte e ressurreição, do nosso Senhor, e Salvador, Jesus Cristo, no versículo 11 e 12, no dia seguinte, em que, eles tiveram, a marca, da promessa, eles começaram, a comer do fruto, da terra prometida, e logo em seguida, começaram, a conquistar a terra, que o Senhor, havia prometido para eles, no dia, seguinte, eles puderam, desfrutar, daquilo que o Senhor, tinha para eles, queria que nós, pudéssemos, abrir novamente, em Josué, capítulo 5, versículos de 10 a 12, Josué, capítulo 5, versículos de 10 a 12, na versão NA, novamente atualizada, a palavra do Senhor, diz assim, enquanto os filhos de Israel, estavam acampados, em Gilgal, celebraram a Páscoa, no dia 14 do mês, a tarde, nas campinas de Jericó, no dia seguinte, a Páscoa, comeram do fruto da terra, nesse mesmo dia, comeram pães sem fermento, e cereais tostados, um dia depois, de terem comido, do produto da terra, o maná cessou, e os filhos de Israel, não mais o tiveram, mas naquele ano, comeram do que foi colhido, na terra de Canaã, você consegue, entender, que essa passagem, Josué está falando, que, no dia seguinte, depois, de terem comido, do fruto da terra, o maná cessou, o maná, significava, uma promessa, o Senhor cuidaria, do seu povo, mas, quando eles, fizeram a circuncisão, eles entraram, numa aliança, superior, onde, o Senhor, entrega para eles, uma promessa, superior, onde eles, desfrutariam, de um lugar, que era melhor, que o deserto, um lugar, de promessa, uma terra, de fartura, que manda leite e mel, Deus retirou, a vergonha do Egito, circuncidando, para poder, entrar na terra prometida, e muitas vezes, querido, nós estamos na igreja, e parece que, falta tão pouco, para a gente, poder chegar, para a gente, poder desfrutar, desse lugar, de promessa, do Senhor, para as nossas vidas, sabe, parece que ela, está tão palpável, parece que ela, está tão perto, de nós, de viver algo novo, de viver uma nova história, de viver algo, que o Senhor, prometeu para você, de algo, que você precisa, que o Senhor venha, e mude, Ele mude a sua história, e falta tão pouco, mas mesmo assim, a gente não consegue viver, parece que está tão perto, mas a gente, não consegue alcançar, e possivelmente, seja porque, nós não estamos, conseguindo, nos livrar do passado, se o povo, não tivesse circuncidado, eles continuariam, com a, outra aliança, com a aliança, que o Senhor, tinha de derramar, o maná sobre eles, e isso, era algo do passado, nós precisamos, queridos, abrir mão, nós precisamos, deixar algumas coisas, algo que nos, deixe longe, algo que nos leve, para longe, daquilo que o Senhor, quer fazer, nas nossas vidas, para que a gente, possa desfrutar, desse novo lugar, em provérbios 3, 26, fala que o Deus, da esperança, livrará, os nossos pés, de serem presos, mas será que, nós deixamos mesmo, esse Deus, da esperança, lidar com o nosso passado, com as nossas dores, cuidar do nosso futuro, será que, hoje, nós temos, a marca da circuncisão, no nosso coração, será que, nós estamos, nesse lugar, para poder, desfrutar, dessa promessa, superior do Senhor, para as nossas vidas, pense em alguém, que não acreditava, que pudesse ter, algum propósito, ter um futuro de paz, uma esperança, pense em alguém, que achava, que não iria dar em nada, e não poderia ter, algo bom, que não tinha, nada, de bom, para oferecer, que não tinha, perspectiva nenhuma, de mudança, dessa realidade, você conhece alguém, assim? deixa eu te falar, esse alguém, era eu, e eu não estou falando, isso aqui, para você, ter pena de mim, não gente, pelo amor de Deus, o Senhor, graças a Deus, interviu na minha história, e mudou ela, mas eu estou falando, isso aqui, porque, muitos anos, da minha vida, esses foram, os meus pensamentos, e a visão do meu futuro, da visão, que eu tinha de vida, era isso, que eu enxergava, sobre a minha realidade, eu vim, de uma família, bem desestruturada, tenho pouquíssimas, lembranças, da minha infância, do meu pai, biológico, minha mãe, quando se juntou, com ele, tinha alguns bens, tinha uma boa casa, ela tinha um bom carro, uma boa condição, de vida, tinha tudo, que, uma mulher, poderia desejar, do primeiro casamento, o primeiro marido dela, acabou falecendo, por problemas pulmonares, e, deixou para ela, algumas coisas, que a deixou bem, estruturada, para poder viver, mas, quando ela conheceu, o meu pai, a história, foi diferente, na sequência, ela ficou grávida, e, tentou construir, a vida, do lado dele, mas, depois de um tempo, minha mãe, foi obrigada, a fugir dele, porque, com três, ou quatro anos, minha mãe, se mudou, para o interior, de São Paulo, porque, ela não aguentava, mais apanhar, ele tinha vendido, todos os bens dela, minha mãe, conta a história, de que, quando ela estava grávida, esperando, me esperando, na barriga, ela foi agredida, tanto, que ela foi toda, ensanguentada, para a delegacia, da queixa, então, esse era o meu contexto, ele tinha problema, com bebida, era alcoólatra, e, por muitas vezes, querido, eu ouvi palavras, da minha mãe, como, você não vai ser, nada, você, não tem nada, de bom, para oferecer, e realmente, ninguém tem, nada de bom, oferecer, só um, que é bom, só um, que é bom, um único, é bom, e, essa era a minha, perspectiva, de futuro, você vai ser, igual ao seu pai, você não tem, nada de bom, o que você vai, oferecer, para os outros, e, eu cresci, fui criado, nesse contexto, sem muita visão, de um futuro, sem muitas expectativas, e com a grande, probabilidade, de perpetuar, essa história, na minha geração, sobre a vida, dos meus filhos, de perpetuar, tudo o que eu havia, vivido, mas, em um determinado momento, Deus chamou a minha atenção, e falou que eu tinha um propósito, mostrou um plano, que eu jamais acreditei, que eu jamais poderia imaginar, mas, eu entendi, queridos, que a escolha, que eu precisava tomar, era a minha responsabilidade, minha responsabilidade, de circuncidar o meu coração, de estabelecer, uma aliança, com o Senhor, de viver, promessas superiores, dele, para a minha vida, e isso depende de mim, de você, acreditar e caminhar, para entrar nessa promessa, me tornar filho e herdeiro, de tudo o que Ele tem para mim, e queridos, muitas vezes, nós tentamos fugir do passado, mas deixa eu te falar uma coisa, o nosso passado, ele precisa ser reconhecido, para que ele possa ser abandonado, as histórias que nos feriram, todas as nossas cicatrizes, elas precisam ser reconhecidas, e nunca é fácil, entrarmos nas nossas histórias, e percebemos, o quanto ela nos molda, o quanto ela nos persegue, o quanto nós somos, influenciados por ela, o quanto das nossas ações, e direções, que nós tomamos hoje, são influenciados, são diretamente ligados a ela, mas deixa eu te falar uma coisa, esse Deus que nos dá esperança, esse Deus que nos dá uma paz, Ele está aqui hoje, e Ele está aqui, para livrar os nossos pés, de serem presos, e foi isso que Ele fez comigo, e uma outra coisa, que eu queria compartilhar com vocês, que é o tópico 2, seria, que nós precisamos de reforma, em nossas vidas, queria que a gente pudesse ler, o texto que está lá em 2 Crônicas, capítulo 14, versículos de 1 a 6, 2 Crônicas, capítulo 14, versículos de 1 a 6, A palavra do Senhor, vai dizer assim, na versão NVT, quando Abias morreu e se reuniu aos seus antepassados, foi sepultado na cidade de Davi, seu filho Asa foi seu sucessor, houve paz na terra durante 10 anos, Asa fez o que era bom e certo, aos olhos do Senhor seu Deus, removeu altares estrangeiros, repita comigo, removeu altares estrangeiros, e os santuários idólatras, despedaçou as colunas sagradas, e derrubou os postes de Azerá, ordenou ao povo de Judá, que buscasse ao Senhor, o Deus de seus antepassados, e obedecesse as leis e os seus mandamentos, Asa também removeu os santuários idólatras, e os altares de incenso, de todas as cidades de Judá, assim o reino de Asa, desfrutou um tempo de paz, nesse período, ele construiu cidades fortificadas, em toda a terra de Judá, ninguém lutou contra ele, durante esses anos, pois o Senhor lhe deu descanso, e o que nós vemos aqui, que Asa é o sucessor do rei Abias, que morreu e foi reunido com seus antepassados, e ele foi nomeado rei, e ele começa uma reforma no seu governo, ele começa a fazer uma reforma, e por essa razão, ele tem paz durante dez anos, porque ele entendeu que algumas coisas, precisavam ser deixadas para trás, que algumas coisas, que eram feitas anteriormente, não eram suficientes para essa nova estação, algumas coisas precisavam ser derrubadas e abandonadas, por mais que seu pai havia deixado um legado, uma história, ele entendeu que essa história, esse legado, ele não iria querer continuar, de perpetuar e afastando, ele do único e verdadeiro Deus, Abias cometeu os mesmos erros, que o pecado que seu pai havia cometido, e qual era a probabilidade, de Asa perpetuar isso? Se olharmos naturalmente, é o que eu e você fazemos, é o que nós vamos repetindo, vez após vez, a mesma história, mas Asa entendeu, que ele precisava de uma reforma, ele entendeu, que ele precisava, derrubar, quebrar, tirar postes, idólatras da sua vida, do seu reinado, então o que nós podemos aprender com o rei Asa, é que para começar um governo novo, no lugar do velho, nós vamos precisar de algumas coisas, e primeiro nós vamos começar a remover, remover muitas vezes a falta, de fé e visão de si mesmo, como foi comigo, e sabe o que isso significa querido? isso soa, e muitas vezes é, falta de confiança em Deus, quando você, tem falta de fé, e de visão, em você mesmo, daquilo que o Senhor te chamou para ser, isso é falta de fé em Deus, e nós precisamos, remover isso das nossas vidas, nós precisamos deixar isso, quando começamos a crer realmente, no Deus de verdade, nós começamos a crer no que Ele tem para nós, nós podemos ir mais longe, nós precisamos, remover o orgulho das nossas vidas, deixar ser Deus do nosso, deixar Deus ser o Deus do nosso passado, isso fala muito de abrir, de se abrir, de ser transparente, de buscar ajuda, isso aqui fala muito, do que nós acreditamos aqui nessa casa, que é o vida na vida, é o discipulado, se você não vive isso hoje querido, eu espero em nome de Jesus, que você viva isso, porque é algo tão precioso, é algo tão genuíno, é algo tão real, onde nós somos confrontados, onde nós somos afiados, onde nós somos esticados, onde nós somos prensados, para que o Senhor seja reconhecido, em nossas vidas, nós precisamos remover muitas vezes, a rebeldia, rebeldia, pois não queremos nos submeter, aos processos do Senhor, nos submetermos às nossas lideranças, deixar que eles nos ajudem, a superarmos um governo falido, em nossas vidas, de achar que você não precisa de ajuda, e deixa eu te falar, se você for rebelde querido, você não vai chegar a lugar nenhum, nós precisamos quebrar, romper com maldições hereditárias, palavras malditas, faladas a seu respeito, se achegar ao seu Pai, que estás no céu, e escutar o que Ele tem, para falar de você, o que Ele tem, para falar de você, quem você é, para Ele, nós precisamos, quebrar, esse ouvido, de dar ouvido aos outros, e a si mesmo, deixar o nosso passado, muitas vezes, falar, muito mais alto, precisamos quebrar, essas práticas do passado, de perpetuar, isso nas nossas vidas, e não continuar, esse caminho, propagando isso, esse ciclo, precisa urgentemente, parar queridos, ele precisa encerrar, na minha e na sua vida, e deixa eu te falar, você acha que mais uma vez, porque eu estou com o microfone aqui, que eu sou melhor que você, não sou querido, todo dia eu preciso dele, todo dia eu preciso ir para a cruz, para calar, as vozes que insistem em voltar, não acha que isso, se resolve, da noite para o dia, isso é uma luta constante, isso é um lugar, de dependência, de você entender, que nós precisamos, dele, todos os dias, nós precisamos, quebrar a idolatria, em nossas vidas, qualquer coisa, ou pessoa que esteja, no lugar mais importante, da nossa vida, que não seja o Senhor, e isso é idolatria, o Alessandro, traz uma frase, nesse livro, Jesus um pai de família, que fala assim, idolatrar, não apenas possui, uma mensagem de escultura, adorá-la, mas é acima de tudo, criar um Deus, para nós mesmos, e ainda ousar, chamá-lo de Jesus, nós não podemos, transferir a soberania, de Deus, a outra pessoa, para outras coisas, queridos, Deus nos livre, de entrar nesse lugar, em nome de Jesus, não podemos, e deixa eu te fazer, uma pergunta, quem está no governo, da sua vida hoje? o governo errado, o governo do homem, gera corrupção, o governo do homem, na sua vida, gera corrupção, como eu falei no início, não há ninguém, que é bom, só há um bom, um único, que é bom, nós precisamos, retirar o velho, o velho coração, porque ninguém sabe, o que eu passei, ninguém sabe, o que, eu tive que aturar, para chegar até aqui, um coração rancoroso, um coração, que guarda mágoas, que guarda rancor, muitas vezes, querido, isso não vai te levar, para ser, mais, próximo do Senhor, isso não vai te levar, para mais perto dele, isso, não te ajuda, em nada, e muitas vezes, a culpa que você carrega, e que você distribui, a outros, que erraram com você, deixa eu te falar, muitas vezes, isso a culpa é sua, é minha e sua, porque nós geramos corrupção, no nosso coração, nós colocamos outras pessoas, que não o Senhor, no governo delas, criamos expectativas, que não seja o Senhor, nós precisamos também, quebrar, parar com a falta de perseverança, e abandonar o pecado, e o passado, deixar o passado, no passado, entregar os pés da cruz, e abandonar lá, não tomar de volta, precisamos parar, de viver nessa vida, do pecado, precisamos parar, com essas práticas passadas, você quer viver, em algo em Deus, seja homem, seja mulher, e pare, e pare com isso, não estou falando, que é fácil, mas seja homem, assuma a sua responsabilidade, não delegue a ninguém, provérbios 12, versículo 3, fala, perversidade, nunca traz estabilidade, mas a raiz dos justos, permanecerá firme, em nome de Jesus, um terceiro ponto, que eu queria compartilhar, com vocês queridos, é que, precisamos nos desarmar, como eu tenho falado aqui, você consegue perceber, que nós somos uma somatória, do nosso passado, nossa personalidade, somada com nossa família, com origem na nossa história, emoções, sentimentos, tudo se soma, até chegar ao produto final, que é eu e você, e muitas vezes, ou posso dizer, quase todas as vezes, essas histórias, nos armam, para a nossa sobrevivência, os nossos mecanismos, de defesa, se armam, e entramos armados, muitas vezes, no relacionamento com Deus, com as pessoas, com a família, com a igreja, nós entramos armados, com o nosso passado, com as mesmas histórias, e eu queria, que nós pudéssemos abrir, em João, capítulo 18, abrir nossas Bíblias, em João, capítulo 18, é uma história, muito conhecida, por todos nós, que fala de Jesus, no Getsemane, e eu vou ler, do versículo, de 1 a 11, tendo Jesus, dito essas palavras, saiu juntamente, com seus discípulos, para o outro lado, do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí, entrou com eles, e Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali, esteve, e estivera, muitas vezes, com seus discípulos, tendo, pois Judas, recebido a escolta, dos principais sacerdotes, dos fariseus, alguns guardas, chegou, a este lugar, com lanternas, tochas e armas, sabendo, pois Jesus, todas as coisas, que sobre eles, haviam de vir, adiantou-se, e perguntou-lhes, a quem buscais, responderam-lhe, a Jesus, o Nazareno, então Jesus, lhes disse, sou eu ora, Judas, o traidor, também estava com eles, quando, pois Jesus lhes disse, sou eu, recuaram-lhe, e caíram por terra, Jesus de novo, lhes perguntou, a quem buscais, responderam-lhe, a Jesus, o Nazareno, então lhes disse, Jesus, já vos declarei, que sou eu, se é a mim, pois que vós buscais, deixar ir estes, para se cumprir, a palavra que dissera, não perdi, nenhum do que me deste, então Simão Pedro, puxou, da espada que trazia, e feriu o servo, do sumo sacerdote, cortando-lhe, a orelha direita, e o nome do servo, era Malco, mas Jesus disse a Pedro, mete a espada, na bainha, não beberei, porventura, o cálice, que o pai me deu, e queridos, essa história, não sei se você, mas ela mexe muito comigo, porque é a história, de Jesus no Getsemane, e Getsemane, não sei se você sabe, ou não, mas significa, o lugar de prensa, nesse lugar, Jesus, já tinha trazido, seus discípulos, muitas vezes, e ele conhecia, esse lugar, os discípulos, era um lugar, de comunhão, um lugar, de relacionamento, de Jesus, com seus discípulos, ele estava, com a sua família, com seus discípulos, para viver, o momento, o momento, da sua vida, que seria a sua cruz, e nesse lugar, de relacionamento, de comunhão, dois discípulos, entraram armados, Judas, primeiro, entra, com uma escolta, para prender Jesus, com lanterna, tochas e armas, e depois, foi Pedro, que puxou a espada, contra o servo, do sumo sacerdote, cortando a orelha dele, e entrar armado, é como dizer, se algo der errado, eu atiro, eu me defendo, eu me fecho, eu me armo, aqui, opa, pera, você não pode tocar, é o mecanismo do passado, pois é isso, que eu acho, que é o certo, se algo der errado, opa, pera aí, não, 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 corta a relação, eu não quero isso, quando fica difícil, sacar arma, quando contrariado, aponta revólver, e quando é no seu jeito, sai atirando, e muitas vezes, somos nós, assim, nos nossos relacionamentos, na nossa comunhão, da igreja, dentro da nossa família, nós entramos armados, arrumar o nosso passado, querido, é deixá-lo, lá, fazer com que, todos os nossos relacionamentos, sejam submetidos, a uma nova visão, a um novo comportamento, e uma alavanca, para vivermos o novo do Senhor, e tudo isso, só pode acontecer na cruz, quando morremos, para o nosso passado, para vivermos o novo, que o Senhor tem para mim, e para a sua vida, na cruz, nós nos desarmamos, sabe porquê queridos? Porque na cruz, é onde nós morremos, deixa eu te falar uma coisa, o morto não reclama, você quer ser parecido com Jesus? Pegue sua cruz, não reclame, morto não reclama, morto não reclama, muitas vezes, a gente quer ficar, somente com a parte boa do Evangelho, mas ficar morto, como Jesus, quando nós somos feridos, quando nós somos traídos, isso a gente não quer, Senhor Jesus na cruz, Ele foi atravessado, e não sentiu dor, porque Ele já estava morto, morto para a sua vontade, porque Ele fazia a vontade do Pai, morto para a sua própria dor, Judas e Pedro, foram os que entraram armados, os que traíram Jesus, e foram desviados do propósito, pelas armas que eles carregavam, no lugar de comunhão, Judas se suicidou, Pedro volta a pescar, nós conhecemos, Pedro decidiu que, não era mais a dele, que ele não queria mais, que, ele não servia mais para esse negócio, de ser discípulo de Jesus, mas o que Jesus fez, querido, depois disso, Jesus o chama para a mesa, quando Jesus ressuscita, Ele o chama para a mesa, para um relacionamento, que cura o seu passado, e lhe dá um futuro, em João 21, conta esse processo, Jesus reaparece novamente, para os seus discípulos, no mar de Tiberíades, e Judas com outros discípulos, estão lá, e Pedro, desculpa, Pedro está lá, e Pedro fala, eu vou pescar, e daí os outros discípulos, não, vamos contigo, tal, beleza, e vão, pegam os barcos, e saem para pescar, e queridos, eles passam a noite inteira, pescando, e não pegam nada, e no amanhecer, eles veem que tem alguém na praia, e é Jesus, e Jesus fala para eles lançarem as redes novamente, eles vão, lançam as redes novamente, e pegam tanto peixe, que quase eles não conseguem puxar a rede, e o discípulo amado, fala, Pedro, Pedro, você está vendo quem está lá? Está vendo quem que é lá? E Pedro, naquela, naquela qualidade do puro sanguíneo, já singe os lombos, já ergue, sua vestimenta, já sai correndo para encontrar Jesus, e Jesus está lá, esperando ele, junto com uma fogueira, peixes e pães, e queridos, um tempo atrás, eu fui muito impactado, por uma coisa que, o pastor Hernani Dias Lopes falou, e isso mexeu demais comigo, porque eu não sei se você consegue entender, mas Pedro, mas Pedro, nega Jesus, numa fogueira, e onde Jesus chama Pedro, para reconstruir ele, numa fogueira, o homem, caiu num jardim, onde a história da humanidade, começou a ser reescrita, num jardim, quando Jesus, é preso, e queridos, eu não sei você, mas, existe algo aqui dentro, queimando no meu coração, alguns dias, para, compartilhar algo muito especial, com vocês, eu creio, do fundo do coração, que existem aqui, pessoas que foram muito feridas, na igreja, e pessoas que foram muito feridas, com sua família, no casamento, pai, mãe, e deixa eu te falar, é nesse lugar, que você foi ferido, que o Senhor, vai te restaurar, é nesse lugar, que o Senhor, vai trazer, você para perto, eu não tinha, uma história boa, eu tinha, todos os aspectos, para continuar, e perpetuar, a vida do meu pai, e quando eu olho, para a minha vida, querido, não tem como, eu não ver a graça, o favor de Deus, porque, na minha família, eu fui machucado, e na minha família espiritual, eu fui reconstruído, junto com Jesus, e eu queria muito, que, a gente pudesse, orar, juntos, eu sinto um clamor, do Senhor, eu sinto, algo nos levando, realmente, a provar, de um lugar mais fundo, no Senhor, para que pessoas, possam sair daqui, restauradas, pessoas que foram, machucadas, com igreja, com família, pessoas, que foram feridas, o Senhor, tem uma nova história, para você, o Senhor, tem uma, promessa superior, para derramar, na sua vida, monumentos, o Senhor, e o Senhor, que, o Senhor, que, o Senhor, A CIDADE NO BRASIL